Malta, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu montei um vídeo de Detroit de uma hora. Talvez seja muito tempo, não? Talvez reparti-los, não sei. E é que este vai ter duas ou três horas. O que é isto? Ah, é o outro! Ai, é bem. Ai, foi da bala. Este gajo está tudo fodido, pô. Está manco. Ai, este gajo está tudo fodido. Ai, como é que este gajo está tudo fodido? Jesus, substituí o esperma. Amém. 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 Música 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 Vai, brāli, odas tu mangu pa karāļbā Música 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 Mas isto é sucata dos robôs, é isso... Música Música Puta-se! Há um lugar onde podemos ir livres! Encontre o Jerico! Encontre o Jerico! WTF, mano? WTF? Aquesta merda... Onde é que tu vai? Onde é que tu vai? Listo! Opa, é bom! Oh, é bom! Oh é bom! É bom! É bom! Ótimo! Olha! Espera, espera! Eu vou me acompanhar! Quero viver! Obrigada! Agora voltava lá, não? Ok! Olá! Sou um Android AKP 700! Fui concebido pelo serviço! Como é que posso ajudá-lo? Pode ajudar aqui a sua linha! Olá! O meu programa detecta uma anomalia! Contato que sempre mantenha os avalais mais próximos! Já está tudo escobido! Tchau! 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 Eu não quero continuar a te ver. Não dá pra peçar esse filho da puta. Não era este aqui? Ai o caralho! Eu quero sair daqui para fora, foda-se! Rápido! 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 Obrigado, pá! Rápido! Uff! Rápido! 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 Eu não sei o que é isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí a foda-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 mas vai ter a história de colocar no caminho desta promoção. Há muito merecido, acrescentando ainda que é um dos policiais, um dos policias mais talentosos com quem tive a honra de trabalhar. Parece que o novo tenente continua com a exenção meteórica. O departamento já com o futuro comissário. Mais de 50 detenções de todo o país. O professor de lei, a diretora, o golpe na epidemia do rebrito. O rebrito é aquela cena, um jovem deletoso, o David Anderson vem em peça essencial. Ok. Será que de uma tonelada de rebrito, vejo que o Barton por onde embarca, após uma longa extensão, lá de carpeza, nem entende, sendo que isso é Detroit. Como é que eu... Ele tem ali uma bola. Não funcionou. Como é que eu ando naquela bola? Não estou a perceber. Tudo fixe. Jogo FIFA agora. O novo não vou jogar o outro. Foda-se. Não dá. Não consigo fazer nada. Olha que merda. Não está a funcionar. Osfa da Guarda Jimmy. Pelos Caninos da São Bernardo. Olha os reais. 2028, não é os primeiros aços. Dona de chocolate. Ah, ok. Esqueçam. Não, não, não era. Para as pistas. Já tinha feito. É bom ver o novo genente. Ah, graças. É bom ver o novo genente. Hank! No meu gabinete. Bom descanso, pá. Beijinho, nenês. Um bom descanso. Já não dá para ouvir, né? Sempre tivemos um saber-se isolado. Calhotas que perdiam o seu Android e trentas que acharam. Mas agora, recebemos relatos de orações e até ao... E o tipo, com o tipo de OTA-3. Isto já não é apenas um problema da CyberLife. Agora passou a investigação criminal e temos de lidar com isto antes que a merda se espalhe. Quero que tu investigues estes casos e vejas se há ligações. Eu porquê? Não entendo porque rei-me quejas nesta cena. Eu sou o polícia menos político do país para este caso. Não percebo nada de androides, Jeffrey. Eu nem sei mexer nas diferenças do telemóvel. Todos têm muito trabalho. Parece-me que és a pessoa certa para este tipo de investigação. Balelas! Eu acho é que ninguém quer investigar o caralho dos androides. E sou eu que fico com o frete. O CyberLife enviou este androide para ajudar com a investigação. É protótipo topo de gama. Ele vai agir como o teu parceiro. Ai, foda-se! Eu não quero um parceiro. E, sobretudo, um feito de plástico. Hank, tu estás a começar a foder-me o juízo. Tu és um tenente da polícia. É suposto que faças o que te digo. E cales essa matraca de um raio. Tu sabes o que mais pode sair da minha boca? Ok. Ok. Vou fingir que não ouvi nada disso. Só para não ter de acrescentar páginas ao teu processo disciplinar. Porque já parece a puta de um romance. Esta conversa terminou. Jeffrey, velha-me Deus. Porquê que me fazes isto a mim? Sabes que eu odeio estas máquinas de merda. Porquê que me fazes isto? Ouve. Já estou mesmo farto das tuas birrinhas. Podes fazer o teu trabalho ou entregar o distintivo. Bom, se me dás licença, tenho trabalho para fazer. Eu quero que ela não esteja neste canal. Parece que a voz, por acaso, não encaixa neste personagem. Parece que a voz ali não encaixa nem naquele gajo. Interrogue-me se o tenente Anderson será o melhor agente para esta investigação. Ei! Não preciso de uma máquina para me dizer como lidar com o pessoal, ok? Vês depois no caralho, mas é. Tenha um bom dia, Capitão. Carneiro de merda. Oh, oh, oh. Andá lá, caralho. Foda-se. Vais a dar agora para o burro ou o quê? O que é isto? A soldar a conduta na prisa. Oh, my God. Tu não és o gajo da lavandaria? Ei, vai-te foder. Merda de androide. Porra, se quer de tu estar no problema mesmo que está a olhar. Porra, se vai-te foder. É mais fixe. Aqui não há nada. Aqui não há nada. Ah, espantáculo. Agora sim. Agora vamos para a missão. Ah, espantáculo. É uma honra estar a trabalhar consigo, Tenente. Estou certo que faremos uma boa equipa. Agora que somos parceiros, seria útil se nos conhecêssemos melhor? Mesmo assim, eu quero que saiba que estou contente por trabalhar consigo. Estou certo que faremos uma boa equipa. Parabéns. Existe uma secretária que eu possa usar? Ninguém está a usar aquela. Tem um cão, não é? Como é que sabes isso? O pelo de cão na sua cadeira. Gosto de cães. Como se chama o seu cão? E tu com isso? É foda. Sou amor. Ele chama-se Somo. Foda-se, esta voz não é nada estranha. De quem é esta voz? Talvez estejam a experimentar uma nova forma de rubric. O que é foda? É fã dos Detroit Gears, certo? O Denton Carter marcou 53% dos lances da linha dos três pontos ontem. O Tenente viu o jogo? Era o que eu estava a ver no bar, ontem à noite. Ai, a merda. O senhor ouve os Knights of the Black Death? Eu gosto muito dessa música. Sim, cheia de energia. Estou a chateá-la. Tu ouves heavy metal. Bem, eu não ouço mesmo música dessa forma. Mas gostava muito. O que é Fowler? Conhece o Capitão Fowler há muito? Sim, demasiado. Aí é o outro também. Eu estava a pensar. Chega sempre à esquadra por volta desta hora. Eu chego quando chego. Guarda lá o inquérito, ok? Sim, foda-o. Muitas pessoas não apreciam ter androides por perto. O que me faz pensar. Há alguma razão específica para desprezar-me? Já. Até tenho. Se tem fecheiros sobre divergentes, eu gostava de poder vê-los. O terminal está na tua mesa. Dá-lhe com força. Estou a casa. Está do caso. O queixoso alega que deixou Androide em casa, como era habitual, sem que ir trabalhar. Quando regressou Androide, tinha desaparecido no avião. Eu gostei já, realmente, não é verdade. O Androide pode ter abandonado o local sem ter recebido ordens para tal. Envolve o Androide sem o queixoso alega que tem saído para um atacado para o Androide. Trabalhava como empregado, mas não nos restaurantes da FastCon e Docs. O queixoso alega que o Androide lançou-lhe contra ele, inesperadamente, tentou estrangulá-lo depois de abandoná-lo. Ok. O queixoso alega que tem sido aquele bom Androide. O Androide analisou várias divisões de habitação e posto em fuga. O VEDER. Alega que o Androide sexual estará em parte incerto. O Androide desapareceu enquanto acompanhava um cliente do serviço ao domicílio. No Rostock Lube. É uma alfreda. Um chante na casa do pai. Carla. Olha o outro. O Androide doméstico. Pensa-se que o Androide é um protótipo, modelo e número de séries desconhecidos e foi destruído no local pelos agentes que responderam ao incidente. Oh! O corpo da vítima foi encontrado por um amigo que apareceu para uma visita e ligou imediatamente para o serviço de emergência, que registraram uma morte por ferimento de bala. É possível que a arma do crime pertence à vítima. O Androide modelo AX-400 não foi encontrado e é o principal suspeito. O Androide modelo AX-400 foi reportado por homicídio de um humano ontem à noite. Podia ser um ponto de partida para a nossa investigação? Vou estar a jogar nos dois lados. Entendo que não tenha pedido esta investigação, Tenente, mas tenho a certeza que é um profissional... E que tal, se te fosses foder? Vou começar a tratá-lo mal, foda-se. Eu fui destacado para esta missão, Tenente. Não posso ficar aqui à espera até que lhe apeteça trabalhar. Ouvi, Mocil. Se dependesse de mim, atirava-vos todos para um contentor e ficava a ver-vos arder. Por isso não me provoques. Ou vais arrepender-te? Tenente... Também está armado em esperto, ok. Lembre-se tudo nos cornos que o foram. Tenho informação sobre o AX-400 que matou aquele tipo ontem à noite. Ele foi visto no bairro de Bravendale. Estou a ir. Hortolas do caralho. Agora fui agitar a gravata ao COWC. Que horas são? Epá, de seis horas. Ai, Jesus, tem que ir. Epá, daqui nada estão as pessoas já acordando. Oling, estou muito bom. Deixei, por que tu visse antes, tuve.